Um ex-militar para em uma pequena cidade do Zewa, pra descobrir mais sobre um famoso músico de blues. Mas lá ele é preso injustamente por um crime que não cometeu, e mesmo tendo sua inocência provada, mergulha em uma mega conspiração envolvendo a polícia e um rico empresário local, e por uma perda pessoa, o cara decide por fim em tudo aquilo com as próprias mãos. E aí, tecnólogo, tudo em paz? A série Reacher de 2022 é uma excelente combinação de ação, suspense e thriller. Lançada pela Amazon Prime Video, ela se foca nas tretas de uma cidadezinha, onde uma galera tá envolvida em um esquema milionário de corrupção. Só que esse povo não contava que um militar barra pesada ia cruzar o caminho deles pra acabar com a festa. Então bora pra um recap de alguns episódios da primeira temporada. Logo de cara, em uma noite escura, agente uma pessoa sendo assassinada em um local afastado da cidade de Margaret. E no dia seguinte, Jack Reacher descendo lá de ônibus e parando num restaurante pra comer uma torta. Só que enquanto o cara tá lá de boas, um policial chega do nada e prende ele sob a acusação de assassinato. Reacher é levado pra delegacia e interrogado pelo detetive Finley, que diz pra ele sobre o crime que rolou, bem pertinho de onde a polícia encontrou ele. Mas o cara fala que acabou de chegar na cidade pra saber informações de um cantor, chamado Blind Blake, que o irmão mostrou pra ele. Com o pé atrás, Finley deixa o Reacher detido. Enquanto isso, uma policial chamada Roscoe informa ele que o Reacher é um ex-militar com um histórico sinistro de atuação. Finley continua cabreiro, mas antes de decidir o que fazer com o Reacher, ele precisa conferir outro detalhe desse crime em investigação. Pra isso, vai com a Roscoe na casa de um cara chamado Paul Hubble, que é banqueiro, e tava com o número do telefone dele na roupa da pessoa que foi despachada. Enquanto os policiais tão falando com o Paul, ele vê um carro preto do lado de fora da casa dele, e do nada confessa que cometeu o crime. Finley e Roscoe ficam bastante surpresos com a revelação, até porque eles sacam que o cara tá mentindo. Mesmo assim, o Paul vai junto com o Reacher pra cadeia, até descobrirem o que tá acontecendo ali e se os dois estão envolvidos no crime. Quando eles chegam na prisão, um policial babacão chamado Spive joga os dois no meio dos prisioneiros e dá um incentivo pra que a galera ataque eles. Uma galera parte pra cima dos dois, principalmente o Paul, mas o Reacher é manjão das lutas e despacha todo mundo rapidinho. Paul agradece por ter sido defendido e fala pro Reacher que começou a trabalhar pra uma organização criminosa e se obrigou a mentir pra que a galera não machuque a família dele. Na manhã seguinte, os dois são liberados da cadeia. Finley decidiu que o Paul não tem culpa e mentiu sobre a morte, e viu uma câmera da cidade filmando o momento que o Reacher chegou lá, atestando a inocência dele. Já que foi solto, Reacher resolve dar um rolê pela cidade pra saber mais sobre o cantor que o irmão dele falou. Aí ele fica sabendo que o lugar é influenciado pela família Cleaner e seu grupo de empresas. Mas em um primeiro momento, ele não dá a mínima pra isso, e depois que descobre o que queria saber do cantor, resolve vazar de Margrave. Só que quando ele vai fazer isso, o detetive Finley e a polícia Roscoe não deixam. Eles detêm o cara e avisam que rolou outro crime bem parecido com o anterior e no mesmo local. Então Finley pede ajuda dele pra investigar o que pode estar rolando, já que o cara é um militar treinado, e os três vão pro necrotério. Chegando lá, eles não conseguem identificar o corpo. Só que o Reacher vê um detalhe que chama a atenção dele, uma marca igual ao que o irmão tinha. Aí o cara corre até o corpo, e se liga que é mesmo o irmão dele. Bom, nem preciso dizer o quanto o cara fica revoltado e pistola. E agora o Reacher decide ficar na cidade pra descobrir o que rolou e vingar o irmão, porque o lance virou pessoal. Finley fica cabreiro com a decisão do Reacher, e pede pra Roscoe ficar de olho nele. Ela começa a seguir ele em direção à casa do Paul, com medo que ele vá atacar o cara. Mas o Reacher só quer saber por que ele assumiu a culpa pela morte do cara, antes do irmão dele. Chegando lá, a mulher do Paul abre a porta e recebe os dois super bem. Só que o cara não tá lá, e o Reacher descobre que ele tava marcado pra morrer na prisão. Reacher pede pra Roscoe levar ele pro local onde encontraram o corpo do irmão dele e do outro cara. Lá, ele consegue deduzir que quem mandou os dois de americanas era um profissional. O ex-militar conta pro policial que o irmão dele era um agente do serviço secreto, só que eles não se falavam por um bom tempo, e ele nem sabia que o irmão tava na cidade nessa época. No dia seguinte, uma treta sinistra acontece. O chefe de polícia da cidade e a mulher dele vão de arrasta pra cima de uma forma super cruel. O Reacher, que agora tá junto com o Finley, e a Roscoe, investigando tudo, deduz que esse foi um crime de retaliação, porque o policial não conseguiu garantir que o Paul descobrisse-se no céu tempão quando ele tava preso. E aí começa a rolar uma desconfiança dos três com relação a horas policiais da cidade. Pra substituir o chefe de polícia da cidade, ninguém menos que o prefeito é escolhido, o que faz a situação ficar ainda mais suspeita. Suspeito! Finley vai se encontrar com ele pra fazer uma atualização desses crimes, enquanto o Reacher e Roscoe vão pra casa do Paul, já que se ligam que ele também tá correndo perigo. Quando chegam lá, a mulher do cara abre a porta toda preocupada, porque o cara ainda não tinha voltado pra casa. Então a Roscoe resolve ficar lá pra proteger a família do Paul, e o Reacher vai pra prefeitura onde tá o Finley, e o prefeito que agora é chefe de polícia. Lá eles encontram o dono das empresas Kleiner, falando pra população ficar de boas. Enquanto isso, o diz pro Finley investigar as fichas criminais do chefe policial morto, pra ver se ele descobre alguma coisa. Finley resolve obedecer o prefeito enquanto faz uma investigação paralela com o Reacher. Enquanto isso, ele contata um ex-colega do FBI dele chamado Picard, que consegue um lugar seguro pra família do Paul ficar. Depois disso, Reacher diz pra Roscoe e E. ajudar o Finley na ordem do prefeito enquanto ele vai atrás do Spivey, o policial que armou pra ele e pro Paul pra tentar encontrar algumas respostas. Chegando na casa do cara, ele é rendido por dois caras armados que tentam mandar ele de arrasta pra cima. O problema é que do nada policiais honestos chegam, e eles não conseguem executar o cara e saem fugidos. E já que você já assistiu até aqui tecnólogo, que tal aproveitar e deixar o seu like? Além disso, se inscreve aí também pra dar aquela esforça esperta, e me ajudar a trazer mais filmes e séries da hora por aqui. Só que esse ataque pra cima do Reacher fez ele perceber que quem atirou nele foram ex-soldados da América do Sul. Ele compartilha essa descoberta com o Finley e a Roscoe. Aí isso faz os três começar a teorizar sobre o trabalho do irmão dele no serviço secreto. Vai que o cara estivesse investigando alguma treta internacional? Reacher quer voltar pra casa do Spivey pra descobrir respostas, mas o Finley não deixa. Então ele vai pra um bar com a Roscoe numa cidade vizinha, onde começa a pintar um clima entre eles. Só que quando estão voltando pra Margrave, uma tempestade bloqueia o caminho, obrigando os dois a pararem em um hotel de beira de estrada. Lá os dois conversam e o Reacher fala sobre o passado dele e do irmão pra Roscoe. Eles eram filhos de um militar e viviam se mudando conforme o pai assumia novas missões. Só que um dia rolou uma treta com um bully que era filho do superior do pai deles. O Reacher adolescente deu um coro no moleque, mas o irmão dele levou a culpa pra defender ele. Isso deu muito ruim pro pai dele, que foi despachado pra Alemanha. No dia seguinte, eles finalmente conseguem voltar pra cidade. Aí chegando na casa da Roscoe, eles veem que o lugar foi arrombado, e ela deu muita sorte de não estar ali, porque senão ia ser mandada de americanas. Inclusive, lá tinha um aviso na parede dizendo que ela era a próxima. Isso deixa o Reacher pistola, que pede uma arma pra Roscoe pra se defender e defender ela. Depois disso, os dois voltam pro necrotério em busca de respostas de quem era a outra vítima morta da mesma forma que o irmão do Reacher. O pessoal consegue identificar o cara como sendo um caminhoneiro chamado Joblin. Ele não tinha nenhum passado criminoso, mas o cara tava contando com uma mega firma de advocacia pra tratar de um caso de multa de trânsito que ele teve. Enquanto tão vendo a ficha do cara, eles recebem uma ligação no celular do Joe, irmão do Reacher. Quando atendem, falam com uma colega dele chamada Molly Beth, que tava tendo um caso com ele, e ligou porque tava preocupada. Eles contam da morte do cara, e pedem se ela sabe no que ele tava trabalhando por último. Molly fica arrasada com a notícia, e diz que não tava ligada no último caso do Joe, mas ia pesquisar. Só que ela informa o Reacher que o irmão dele era especializado em esquemas de falsificação. Isso faz o trio deduzir que Joe podia estar investigando um mega esquema de falsificação envolvendo a América do Sul de alguma forma. Nesse momento, Finley vai pra casa do Spivey em busca de respostas, e Reacher vai até à firma de advogados do caminhoneiro pra ver se descobre algo. A Roscoe volta pra delegacia de polícia pra não levantar nenhuma suspeita. Reacher consegue acesso ao caso do Joblin. Lendo os documentos, ele descobre que a empresa do Kleiner foi quem pagou pelos serviços de defesa do caminhoneiro, o que é muito suspeito. Finley não conseguiu descobrir muita coisa na casa do Spivey, porque a polícia chegou e deteve ele. Mas ele viu que o cara parecia ter saído da cidade, e o telefone dele tinha várias ligações pra empresa do Kleiner. Então eles resolvem ir até lá pra ver o que rola. Chegando lá, eles notam um monte de pacotes de ração animal, algo que chama bastante a atenção. Finley e Reacher falam com o Kleiner, que diz não saber nada sobre o Spivey e o Joblin, e sugere que eles larguem o caso. Reacher fica cabreiro, e sugere pra Finley e Roscoe que saiam das casas deles por um tempo. Quando anoitece, Reacher vai de novo atrás do Spivey, mas no caminho é atacado pelos mesmos soldados de antes. Só que agora ele consegue mandar os dois caras de americanas. Mas depois disso, quando ele abre o porta-malas do carro dos soldados, o cara tem um mega susto. O corpo do Spivey tá lá. Enquanto isso, Roscoe tá saindo de um posto de gasolina, e é interceptada por Jacka Kleiner, filho do empresário poderosão. Ele diz pra ela ficar longe do Reacher, até porque o cara foi acusado de assassinato e abuso de poder quando era soldado. Mas ela não dá muita bola pro cara e vaza dali. Reacher tá lá perplexo quando recebe uma ligação do Finley, que fala que localizou o carro do irmão dele. Além disso, ele também comenta que descobriu que o Paul tava longe do serviço do banco há vários meses. O trio se encontra e acha o carro de Joe, e lá Reacher conta pra eles dos mercenários que ele apagou, e do corpo do Spivey. Os três decidem enterrar essa galera pra não atrapalhar a investigação deles. Nesse momento, a Roscoe pede pra ele sobre os assassinatos que ele foi acusado. Reacher conta que matou três civis no Iraque em legítima defesa. Eram três caras que iam abusar de umas crianças, mas ele impediu. Então, tentaram atacar o cara, mas se deram mal. Depois de se livrar dos corpos, o trio recebe uma ligação da Molly Beth. Ela conseguiu achar no que o irmão do Reacher tava trabalhando, e marca um encontro com eles pra entregar documentos importantes. Antes disso, eles descobrem da ex-mulher do Joblink, que o cara ganhava muito mais do que um caminhoneiro comum ganharia. Isso faz o Reacher desenvolver a teoria de que o cara tava roubando cargas de dinheiro falsificado. Eles encontram o Pickard, que tá protegendo a família do Paul, e fez umas investigações. Teoricamente, ele descobriu que um hotel que o Joe teve hospedado. Reacher e Roscoe vão até lá, mas quando chegam, o cara da recepção diz que não tem nenhum Joe lá. E dois caras foram no lugar a recém procurando por esse mesmo hóspede. Fazendo uma busca nos arredores do hotel, ele encontra uma roupa do irmão com um bilhete cheio de informações importantes. Mas nesse momento, uma galera chega nervosa e começa a atirar nos dois. Reacher e Roscoe mal conseguem se defender e despachar os caras. É, a coisa tá ficando preta. E esses são só os primeiros episódios de Reacher. Quer saber o que acontece no decorrer da série? Então deixa a parte 2 aqui no comentário pra eu trazer o resto da história. Será que nosso trio vai descobrir o que tá rolando e sair ileso? Então é isso, tecnólogo. Te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo o que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Ah, assiste esse vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.